E que fale a palavra e cale-se o pregador, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, se Ele não falar, nada de adianta, essa é a visão que eu tenho, Jesus inspira, dirige, orienta, lembra como diz a palavra, todas as coisas, amém? Cadê, eu não sabia nem que mensagem dar o nome, aí o Cris me perguntou, falei, canto do galo, ele não pôs, mas é mais ou menos isso, mas antes disso, vamos começar dizendo que existem duas noites, duas noites, a noite física, apareceu o galinho ou não? A próxima você põe um galo, um amigo meu disse que ele não dormia a noite, porque o galo da sogra, canto a noite toda, falei, glória a Deus, mas em Isaías 59, abre lá, Olha o irmão Júnior aí, glória a Deus, Isaías 59, diz-nos a palavra, a partir do verso 9, Por isso, o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança, esperamos pela luz, e eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão, apalpamos as paredes como cegos, Sim, como os que não tem olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio dia, como nas trevas, e nos lugares escuros, somos como mortos, interessante, andando em trevas, apalpando o nada, as trevas físicas, já são tenebrosas, já são horrorosas, Quem já ficou sem a visão, sabe o que é isso, ou quem já esteve em escuridão absoluta, agora imagina, a noite física é figura da espiritual, se as trevas físicas são medonhas, quanto mais as trevas espirituais, Existem as trevas físicas, existem as trevas espirituais, existe a vida física, existe a vida espiritual, mas muitos não entendem, ou ao contrário, não enxergam, em Mateus capítulo 6, abra lá, Olha aqui ó, que interessante, a prova de que ontem eu respondi uma pergunta para os nossos queridos japoneses, líderes da comissão, que irá para o Japão em 2024, Eu quis provar que coração, tesouro é coração, está aqui um texto bom, verso 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, Aí no verso 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, se porém os teus olhos forem maus, O teu corpo será tenebroso, se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão estas ou tais trevas, É a cegueira espiritual que existe, a terra hoje está coberta pelas trevas, apesar de pensar que não, apesar de dizer, vemos, Apesar de falar, não, nós enxergamos muito bem, mas não é verdade, porque o mundo jaz no maligno, o mundo é coberto pelas trevas, Pela ignorância espiritual, poucos tem a luz, poucos descobrem a verdade, infelizmente é assim, existe um espírito que opera, Que faz questão de cegar as pessoas, isso está em 2 Coríntios capítulo 4, vocês não estão acostumados a mexer na Bíblia, Mas tem que aprender, viu, agora é tudo eletrônico, bateu e já aparece, é que eu não consigo trabalhar com eletrônico ainda, 2 Coríntios 4, verso 3, mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, então esse Evangelho que pregamos, Este Evangelho de Cristo, infelizmente o verdadeiro, a grande parte do mundo não conhece, e se ele está encoberto, Para os que se perdem, está encoberto, verso 4, nos quais o Deus deste século, existe um Deus neste mundo, neste sistema, neste século, Que o que? Cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da Glória de Cristo, Que é a imagem de Deus, só Jesus é a luz, vocês estão na luz, diga, eu estou na luz, você é luz, diga para o seu irmãozinho, Você é luz, toca nele, fala, olha a luz, toca na luz, que linda a luz do Senhor, olha João capítulo 12, abra lá, Isso estou começando, estou aquecendo os motores, João 12, verso 35, olha lá, disse Jesus, a luz ainda está convosco, Por um pouco de tempo, andai enquanto tem desluz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas, Não sabe onde vai, enquanto tem desluz, crede na luz, para que sejais filhos da luz, creu em Jesus, é filho da luz, Ah, então pastor, o que é trevas? O que é noite? Espiritualmente falando, é a ausência da consciência de Cristo, Que tem muitos que estão em Cristo, muitos que estão cegos, tem muitos que vem na igreja, mas ficam pensando, O filme que vão assistir a noite, não desfrutam da luz, muitas vezes a pessoa está por aí, Paz do Senhor, Paz do Senhor, mas o coração está longe de Deus, já não ora mais, já não busca mais, Já não tem aquela intimidade, então nem tudo que é luz, é luz, existe muita falsa luz, não é? Então o que é trevas pastor? Tudo que afasta de Deus é trevas, Infelizmente até o conhecimento científico, sem Jesus é trevas, Está aqui falando quem é cientista também, amo a medicina, amo a ciência, mas sem Jesus nada feito, Conheço grandes homens cientistas, Conheci um neurocientista, um neurocirurgião do HC, famosíssimo, Foi numa festa uma vez, aquela soberba toda característica dos cientistas, Aí ele estava lá, destaque da festa, um cunhado dele chegou e falou, Meu cunhado, estou com uma dor de cabeça há 15, 20 dias, não está passando, Imagina, vai lá no meu consultório, já resolvemos isso e tal, está bom, Foi lá o cunhado, chegou lá, fez uma tomografia, uma ressonância, Confirmou-se um tumor cerebral, Aí ele falou, isso para mim não é nada, mas eu estou com um tumor, Você não vai fazer uma quimioterapia, será que não é melhor uma opinião ou outra? Não, 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 vamos operar, daqui 10 dias estou te operando, Pede o que é necessário, vou pedir o que é necessário e já te opero, E mais, vou operar numa salinha do HC que tem o vidro para todo mundo assistir, Vou chamar a família, e chamou o familiar, disse que ele queria mostrar a cirurgia, Está bom, chegou no dia da cirurgia, cabeça rapada do homem, foi lá para a operação, Todo mundo assistindo, deu um problema no bisturi elétrico, Estourou o sistema arterial cerebral, o homem morreu na frente de todo mundo, Eu soube daquilo naquele momento, não estava lá, mas a enfermeira era crente, A enfermeira que circulou, falou, doutor Lenilto, glória a Deus, Que coisa terrível, que eu assisti, a soberba descambou naquela hora, Aí lembrei do texto que está em 1 Coríntios, capítulo 3, abra lá, Olha só, verso 18, ninguém se engane a si mesmo, Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste mundo, faça-se louco para ser sábio, Olha que interessante, não porque eu sou, porque eu sei, porque eu tenho diplomas, porque tal, Olha aqui, porque a sabedoria deste mundo, é loucura diante de Deus, Pois está escrito, ele apanha os sábios, na sua própria astúcia, Interessante, não é? E as vezes a gente pega cada situação, uma vez eu estava nesse hospital limitado aqui de Osasco, Um tempo, há muitos anos atrás, operando lá de urgência, E chega uma paciente, de 17 aninhos, sem convênio, A ambulância, joga o almoço lá e foi embora, 11 horas da noite, uma chuva, só Deus, Eu e mais um colega, carioca inclusive, pediatra, desviado, Estava mais nas trevas que a noite, coitadinho, Ele estava lá tocando a pediatria, eu e os adultos, Chega a mocinha, mal, em coma, 40 de febre, sem pressão, Barriga, uma tábua, por quê? Levou um tombo e rompeu uma alça intestinal, E o conteúdo das fezes ficou na cavidade, Isso dá uma coisa chamada peritonite purulenta, gravíssima, 95% de óbito, Eu tinha que abrir aquela moça de qualquer jeito, mas não tinha nem raio-x no hospital, Eu falei, gente, a senhora tem convênio? Falei para a mãe, Uma mãe humilde, na hora que eu olhei o coque, o que eu disse? Eu pensei, é crente, é crente, Tem luz aí, falei, No meio dessas trevas hospitalares, tem luz, Aí todo mundo olhando, com a expectativa, aquele hospital lotado, Aquela moça lá, inconsciente, Eu falei, a senhora crê no poder de Jesus? Ela falou, doutor, eu sou crente, Eu sou crente, falei, então é agora, Pus a mão na cabeça da moça, Pus a mão na barriga, eu senti fogo saindo da minha mão, Eu falei, Jesus, põe a tua mão, e cura agora essa moça, Em nome de Jesus, tirei a mão, a moça sentou, falou, Aleluia, acabou, Todo mundo fez, Aí o doutor Marcos, pediatra, Aí de madrugada nós oramos no quartinho dos médicos, Ele foi renovado, estava desviado, O pai era pastor lá no Rio de Janeiro, A metodista, Então irmãos, Por que isso? Porque Deus pega as coisas que não são, E torna como se fossem, Primeiro a Coríntios, Vira a página, olha que lindo, Capítulo 1, olha que coisa linda, Olha que verso, 25, Porque a loucura de Deus, É mais sábio do que os homens, A fraqueza de Deus, É mais forte do que os homens, Porque vê de irmãos a vossa vocação, Olha que interessante, Que não são muitos os sábios, Segundo a carne, Olha aqui ó, Nem muitos os poderosos, Nem muitos os nobres, Que são os chamados, Então a gente vê pouco político influente de Jesus, A gente vê pouco homem que nem o Navarro, Um mestre da sabedoria financeira de Jesus, A grande parte dos colegas dele não querem saber, Raciocínio físico, matemático, Não, mas ele é de Jesus, Então a gente não vê muito, Governo de Jesus, Porquê? Olha aqui, Verso 27, Deus escolheu as coisas loucas, Deste mundo para confundir as sábias, Escolheu as coisas fracas, Deste mundo para confundir as fortes, E escolheu as coisas vis deste mundo, E as desprezíveis, E as que não são, Para aniquilar, As que são, Fantástico, Então amados, A luz não tem nada a ver com esse mundo, Quer ser sábio? Primeiro Jesus, Buscai primeiro o reino de Deus, Aí todas as coisas são endossadas por ele, Serão acrescentadas, Glória a Deus, Outra coisa que é luz, Que é trevas infelizmente, É o dinheiro, Falando do Navarro, O amor ao dinheiro, O dinheiro não é trevas, Mas o amor a ele, Traz o que? Ganância, Alvareza, Ambição, Tem gente que se transpassa, E não vai mais na igreja, Por causa do dinheiro, Começa a fazer hora extra, Começa a ganhar, Fala, Não vou na igreja, Eu oro em casa, Não preciso ir na igreja, Lá ver aquela turma, Né? Esquece, Que Cristo tem uma família, De muitos filhos, Iguais a Jesus, Que precisamos comungar, Na ceia do Senhor, A ceia é para celebrar a comunhão, Quem não vem para a ceia, Está fora do corpo, Ainda que, Hora e dia e noite, Então não é, Não vou na igreja, Precisa estar no corpo, Se o dinheiro está afastando, Cuidado, Cuidado, É melhor o pouco com Deus, Que é muito, Mas Deus não vai deixar, Você sem dinheiro, Se você é fiel, Na igreja, Deus vai, Nunca vai ser, Deus não consegue, Você não consegue ser mais fiel, Que Deus, Eu já tentei algumas vezes, Falei, Vou dar o dobro do dízimo, Quero ver, E Deus dobrava a minha renda, Eu falo, Quero ver, Agora eu vou, Eu vou fazer mais, Nossa, Que santidade, Aí, Esse homem de Deus, Glória a Deus, Aí, Deus dava mais, Não tem como você ser mais fiel, Que Deus, Você dá um passo, Na direção dele, Ele dá dez na sua, Ainda que você não queira, Isso é ser de Jesus, Isso é estar na luz, Agora, Outra coisa, Que afasta de Deus, Pela inconsciência, Sexo, O sexo, Pastor, Não, Não o sexo, Como Deus quer, No casamento, Mas o sexo, Corrupto, Prostituído, Esse sexo, Que a gente vê, É hoje, Banalizado, Ontem, Eu estava, Vendo uma reportagem, De uma senhora, De 300 quilos, Eu trabalho com essa área, Então, Eu gosto de assistir, Essas coisas, Que diz respeito, A gordinhos, Ou gordões, 300 quilos, É gordões, E ela disse, Que com 17 anos, Ela foi abusada, Pelo namorado, Aí o namorado, Arrumou um laço, Levou ela, Numa casa, Abandonada, Chegou lá, Tinha os amigos dele, E o primo, E todos fizeram, Uma orgia na moça, Isso acabou, Com a vida da moça, E hoje, Ela com 44 anos, Tem 300 quilos, Então, Sexo, É trevas, Lá em Hebreus, Capítulo 13, Verso 4, Diz assim, Venerado seja entre todos, O matrimônio, E o leito, Sem mácula, Mas os que se dão, A prostituição e adultério, Deus os julgará, Então, Sexo, Hoje, É o que domina, Esse mundo, De trevas, E agora, Tem uma, Uma super graça, Já ouviu falar, Na super graça? Tem um movimento, Satânico, Dentro da igreja, Chamado super graça, Que a graça, Cobre tudo, E você não precisa se preocupar, Com nada, Que Jesus já pagou tudo, Inclusive os pecados, Que você vai cometer, Então eles endossam, A prática sexual, Irmãos, Sob desse, Desse movimento, Que está crescendo no mundo, Inclusive no Brasil, Chamado super graça, Pode pôr na internet, Vocês vão achar, Já ouviram falar nisso? Perigo, Perigo, Chama-se, Operação do erro, Crer na mentira, Porque não é isso, Que diz a Bíblia, Em 1 Coríntios, Capítulo 6, Verso 18, Abra lá jovens, Por que jovens? Porque os desejos da mocidade, São complicados, 1 Coríntios 6, 18, Fugir da prostituição, Ninguém consegue vencer o sexo, Não tem como resisti-lo, Então foge, Todo pecado que o homem comete, É fora do corpo, Mas o que se prostitui, Peca contra o seu próprio corpo, Então irmãos, Fujam, Namorados, Fujam do isolamento, Leva junto, A irmãzinha, O irmão, Pastor Marcelo, Para o namoro, Não é? Não tem problema, Ah, Eu quero beijar, Beija, Mas depois de casado, Beija mais, Porque acontece o contrário, Beija antes, Depois não beija mais, Já viu no casamento? É assim, Antes, É um show, De salivação, Contaminada, Depois que casa, Depois que casa, Acabou, É uma na frente, Outra atrás, Que é isso? Então, O sexo, Fora do casamento, Tanto o sexo, Tanto o sexo, Afasta de Deus, Vocês que gostam do Velho Testamento, Abrem um êxito, Capítulo 19, Olha lá, Esse texto, Que interessante, Gênesis, Êxodo, Abra Lainês do 19, Olha aí, Quando Moisés, Quis aproximar o povo, Do monte, Para Deus falar com eles, Sabe o que Deus mandou? Olha aqui, Êxodo 19, Verso, De 14, Então Moisés desceu do monte, Ao povo, E santificou o povo, E lavaram suas vestes, E disse ao povo, Porque Deus mandou, Estai prontos ao terceiro dia, E não chegueis, A mulher, Para se aproximar de Deus, No Velho Testamento, Não podia se achegar a mulher, Quando Davi foi romper lá, Entrou na, No, No, No santo dos santos, Que não podia pegar o pão da proposição, Ele entrou e invadiu, Para pegar o pão, Mas o sacerdote falou, Os, Se se afastaram do sexo, Ninguém tocou em mulher, Aí eles comeram o pão, Olha que interessante, Agora o sexo, Cega, Porque Davi, Quando olhou a Betseba, Bonitona, Ai, Meio dia ele levantou, Não tinha o que fazer, E veio de ir para a guerra, Ficou lá, Ficou lá, Ai que linda, Segundo Samuel, Samuel 11, Fala isso, Aí ele falou, Quero essa mulher, Ficou cego, Esqueceu de Deus, A pessoa esquece, Fica entenebrecida, Aí pecou, Engravidou a moça, Aí o que ele falou, Ele falou, Meu Deus, O marido dela, Chama o homem, Como o homem, Era mais santo que Davi, Não se deitou com a mulher, Porque ela estava em guerra, Aí ele falou, Então eu vou colocá-lo, Na frente de batalha, E o homem morreu, Assassinado, Pela espada dos filhos de Amon, Aí Davi falou, Bom, Agora eu estou livre, Aí, Depois já viu né, Pagou o preço, Então queridos, O sexo, Entenebrece a mente, Agora o pior, A pior, Cegueira, É aquela, Que a pessoa, Acha que enxerga, Vai para o tarô, Joga lá, Vai para a leitura de mão, Vai para a astrologia, Ai que maravilha, Já sei o que vai acontecer comigo, Trevas, Trevas totais, Pessoa se mete no espiritismo, Irmãos, Eu conheci médicos, Que para operar, Eles iam operar na quinta, Sexta, Na quarta, Iam no espiritismo, Falar com os mortos, Para ver se era para operar ou não, Eu falei, Meu Deus do céu, Quando eu era do mundo, Eu nem entendia, Não ligava, Depois que eu me converti, Falei, Estão errados, Estão cegos, Como é que pode, Prever, A situação, Vai operar ou não, Que o diabo vai falar, Se vai operar ou não, Agora é engraçado, Que esse negócio, De previsão, Eu era do mundo, Desculpe lembrar, E namorava uma mocinha, Que era filha, De um grande figurão, Que foi candidato, A presidente da república, Não era filha, Era sobrinha, Né, Ah, Vou falar que ele já está velho, Dos maluf, Aí, Em 85, Eu era bonitinho, Tinha cabelo e tal, Já era médico, Aí, A moça, Namorei com a moça, Aí, Fui pego no laço, Ela me liga de madrugada, Falou assim, Lênilto, Falei, Que foi, Estava de plantão, No hospital, De branco, Ela falou, Escuta, Eu tenho que ir para o centro, De macumba, Falei, Você? Ela falou, É que eu recebo espíritos, O quê? Eu no hospital, De branco, Naquela época, Eu médico andava de branco, Lembra? Aí, Eu falei, Mas e agora? Ela falou, Pois é, Eu preciso ir lá, Me leva lá, Falei, Onde fica o centro? Ela falou, São Miguel Paulista, Falei, Meu Deus, Eu estou em São Bernardo, Dando plantão, Aí, Eu falei com o meu chefe, Colega de plantão, Falei, E agora? É a sobrinha do maluco, Ele falou, Vai, Vai, Se ele for presidente, Nós estamos feitos, Vai, Vai, Aí, Eu peguei meu carro, Meu monza, Na época, Peguei de branco, Fui lá na casa da moça, Na zona sul, A moça, Cheguei lá, A moça, Toda de macumba, Falei, Meu Deus, Eu não acredito, Que eu estou vendo, Sobrinha dos candidatos, A presidência da república, Na época, Ex-governador de São Paulo, A moça da macumba, Aí, Ela entrou no carro, Falou, Toca para São Miguel, Falei, Vamos embora, Lá no meio do mato, Uma hora da manhã, Cheguei lá, Na hora que eu entrei, Que ela entrou, E eu de branco, Pessoal, Chegou o pai de santo, Falei, Não, Não, Eu sou de Jesus, Não, Não era de Jesus ainda, Eu falei, Mas não sou dessa linha, Não, Irmãos, Mas uma coisa, Que me chamou a atenção, Na hora que chegou no terreiro, É que a mãe de santo, Falou assim para ela, Os espíritos falaram, Que titio vai ser presidente, Aquilo, Eu anotei, Falei, Se for verdade, Eu aceito, Eu, Eu vou receber essa religião, Senão, Nunca mais, Isso foi em fevereiro, Em março, Ganha o Tancredo Neves, E a mentira, Caiu por terra, Eu falei, Mentira, Aí comecei o processo de conversão, Passou sete meses, Me converti, Então, Amados, Trevas, As trevas, Enchem, Enchem a terra, Mas graças a Deus, Que a noite é passada, Isaías, Capítulo 9, Abra lá, Oh, Que bom, Que chegou a isso aqui, Ai, Como é bom, Como é bom estar com Jesus, Isaías, 9, 2, Olha que lindo, Você está filmando, Ou tirando foto? É, Vai passar na televisão, Não, Tá, Ó, O povo que andava em trevas, Viu uma grande luz, E sobre os que habitavam, Na região da sombra de morte, Resplandeceu, A luz, E essa luz, É Jesus, Jesus entrou, Acabou as trevas, Que maravilha, Tudo muda, A consciência espiritual, É plena, Quando você se converte, Luz, É consciência espiritual, Luz, É, É estar desperto espiritualmente, É estar, Aqui, No físico, Mas no espírito também, Entro num banco, Eu falo, Senhor guarda, Se havia, Um assalto, Ou se, Aí ia acontecer, Se você interfere no mundo espiritual, Não vai ter mais assalto, Porque você entrou lá, E o diabo, Vendo que você está na luz, Na consciência espiritual, Tudo que você pensa, E fala, E liga na terra, Acontece um movimento espiritual, Estou no trânsito, Alguém vai me fechar, Eu falo, Senhor, Glória ao teu nome, A coisa, Não acontece, De mal, Há uma blindagem, Naquele que tem, Consciência espiritual, É estar, Na luz, A luz, Ela é consciência, De Cristo, Em você, Olha aí, Efésios, Capítulo 5, Separei esse texto lindo, Abra lá, Mas, E o galo, Pastor, Agora, O senhor não falou do galo, Calma, Calma, Embora já comer, Só pense em comer, Que coisa, Não vocês, Alguém no espaço, Fica o lembrete, De terça-feira, Temos cultos iguais a esse, De estudo bíblico, Os diáconos, Presbíteros, Estão convocados, Porque, Crescem na palavra, Aprendem, Estudos bíblicos, Diferenciados, Então, Venham, Qualquer dúvida, Tirem a dúvida, Com os nossos queridos, Mestres, E administradores, Sérgio, Miade, E Erika, Miade, Amém, Efésios 5, 6, Ninguém vos engane, Com palavras vãs, Porque por estas coisas, Vem a ira de Deus, Sobre os filhos da desobediência, Portanto, Não sejais seus companheiros, Porque no outro tempo, Erais trevas, Mas agora sois luz, No Senhor, Andai como filhos, Da luz, Porque o fruto do Espírito, Está em toda bondade, Justiça, Verdade, A pessoa que é íntegra, Ela tem luz, O diabo não pode tocar, Porque o diabo é trevas, Aprovando o que é agradável ao Senhor, E não comuniqueis, Com as obras, Infrutuosas das trevas, Mas antes, Condenai-as, Porque o que eles fazem em oculto, Até dizê-lo, É torpe, Mas todas estas coisas, Se manifestam, Sendo condenadas pela luz, Porque a luz, Tudo manifesta, Aí ele diz, Pelo que diz, Desperta, Tu que dormes, Levanta-te dentre os mortos, E Cristo, Desclarecerá, Porque este mundo, Está morto, Em delitos e pecados, A pessoa não tem consciência, Do que é luz, Quando acorda, Fala, Ai Jesus, Aí, Ela levanta espiritualmente, E começa a ter participação, No mundo espiritual, Ser crente irmãos, Ser de Jesus, Não é só ir para a igreja, Ser de Jesus, É ser, Um soldado, Que tem poder, Na boca, Na atitude, Na mente, Contra as trevas, Estabelecendo, O que é bom, E é de Deus, Nesta terra, E aí pastor, Vamos falar um pouco de Pedro, Pedro, Entrou na luz, E isso Jesus falou, Em Mateus, Capítulo 16, Abra lá, Diga a glória a Deus, Amém, Mateus 16, No verso 13, Olha que interessante, Chegando Jesus, Abra em 16, 13, Mateus, 16, 13, Eu estou indo devagar, Estou sendo assim, Bem slow motion, Para vocês, E chegando Jesus, Às partes de Cesareia de Filipe, Interrogou os seus discípulos, Dizendo, Quem dizem os homens, Ser o filho do homem? E eles disseram, Uns dizem João Batista, Outros Elias, Outros Jeremias, Ou um dos profetas, Aí Jesus disse, E vós, Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, Respondendo disse, Tu és o Cristo, O Filho do Deus vivo, Olha só, Pedro na luz, Olha o que Jesus falou, Verso 17, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Porque não foi carne, Nem sangue, Quem te revelou, Mas meu Pai que está nos céus, Pois também eu te digo, Que tu és Pedro, E sobre esta pedra, Edificarei a minha igreja, E as portas do inferno, Não prevalecerão, Contra ela, Que poder, Que revelação, Que posição espiritual, Que luz, Naquele momento, Pedro esclarecido, Pedro na luz, Mas não é para se convencer, Porque em seguida, Houve um problema, Foi avisado, Pedro foi avisado, Em Mateus 26, Abra lá, No mesmo livro de Mateus, Vai para frente, Abra em Mateus, Capítulo 26, Glória a Deus, Olha aí, No verso, 31, Jesus fala o seguinte, Todos vós esta noite, No momento da ceia, No momento de comunhão final, Todos vós, Nesta noite, Vos escandalizareis em mim, Porque está escrito, Ferirei o pastor, E as ovelhas do rebanho, Se dispersarão, Mas depois de eu ressuscitar, Irei adiante de vós, Para a Galileia, Mas Pedro, Respondendo, Disse-lhe, Ainda que todos, Se escandalizem em ti, Eu nunca me escandalizarei, Pedro falou, Eu hein, Jamais Jesus, Jamais vou te trair, Jamais vou te negar, Aí Jesus disse, Verso 34, Pedro foi avisado, Na luz, Em verdade te digo, Que nesta mesma noite, Antes que o galo cante, Três vezes, Me negarás, Aí, Pedro disse, Ainda que me seja necessário, Morrer contigo, Jesus, Olha Pedro, Vou morrer com o Senhor, Não te negarei, E todos os discípulos, Inclusive a turma que fugiu, Disseram o mesmo, Todos disseram o mesmo, Muito bem, Aí, Em seguida, Em seguida, No mesmo capítulo, 26, Você sai do 35, E vai, Para o 69, Vira a página, Mateus 26, 69, O que aconteceu? Jesus foi preso, Estava sendo interrogado, Todo mundo lá fora, Assistindo, Ora, Pedro, Versos 69, Estava assentado fora, No pátio, E aproximando-se dele, Uma criada disse, Tu também estavas com Jesus, O galileu, Mas ele negou, Diante de todos, Dizendo, Não sei o que dizes, E saindo para o vestíbulo, Outra criada ouviu, E disse aos que ali estavam, Este também estava com Jesus, O nazareno, E ele negou outra vez, Com juramento, Não conheço tal homem, E logo depois, Aproximando-se, Os que ali estavam, Disseram a Pedro, Verdadeiramente também, Tu és deles, Porque, Pois a tua fala te denuncia, Ele tinha o sotaque de galileu, O sotaque de Jesus, É você também, Um deles, Aí então começou, Pedro a praguejar, E a jurar, Dizendo, Não conheço esse homem, E imediatamente, O galo cantou, O galo cantou, E aí, O que é o galo pastor, Lucas, Fica mais claro ainda, Lucas 22, Abra lá, Olha essa aqui, É a versão de Lucas, O médico, Que dá mais minúcia, Desse relato, Fantástico, Em Lucas 22, 54, Olha o que aconteceu, Então prendendo Jesus, O levaram, E o meteram em casa, Do sumo sacerdote, E Pedro seguia-o de longe, E havendo-se acendido o fogo, No meio do pátio, Estando todos sentados, Sentou-se Pedro entre eles, E como certa criada, Vendo estar acentado ao fogo, Pusesse os olhos nele, E disse, Este também estava com ele, Porém, Pedro negou-o dizendo, Mulher, Não o conheço, E um pouco depois, Vendo o outro, Pedro disse, Tu és também deles, Mas Pedro disse, Homem, Não sou, E passada quase uma hora, Um outro afirmava, Dizendo, Também este, Verdadeiramente estava com ele, Pois também é galileu, Pela fala, E virando-se o Senhor, Olhou para, Não minto, Verso 60, E Pedro disse, Homem, Não sei o que dizes, E logo estando ele, Ainda a falar, O galo cantou, E virando-se o Senhor, Olhou para, Pedro, E Pedro lembrou-se, Da palavra do Senhor, Como lhe tinha dito, Ainda que o galo cante, Antes que o galo cante hoje, Me negarás, Três vezes, E saindo Pedro para fora, Chorou, Amargamente, O que é o galo? O que que fez o galo? O galo fez Pedro, Lembrar, Da consciência, Espiritual, O galo fez o Pedro, Despertar do sono, O galo fez o Pedro, Sair da noite, O galo fez o Pedro, Sair das trevas, O galo falou, Acorda Pedro, Você é de Jesus, O galo é o Espírito Santo, Quando toca em você, E fala, Lembre-se, Que você é de Jesus, Volte, Volte a fazer as obras, Volte a pregar o Evangelho, Volte a ficar firme, A orar de madrugada, Volte a jejuar, Volte, Largue o pecado, Largue a mentira, Volte Pedro, E Pedro chorou, Amargamente, Interessante, Quando a pessoa se arrepende, Ela chora, Que maravilha, É o galo, Cantando, Tocando, No teu, Coração, Pedro voltou a si, E fez, Com que a consciência, De Cristo, Fizesse, Ele se arrepender, O galo então, É a consciência, Do Espírito Santo, Que está lá, Em nossa vida, Esperando, Para te acordar, Por isso que a palavra diz, Desperta, Desperta, Que o Senhor já vem, Acorda, O homem pode estar, Adormecido, Dormindo, Né, Mas, Quando o galo, Toca, Ou canta, Por exemplo, Outro exemplo bíblico, O filho pródigo, Filho pródigo, Chegou, Já preguei isso aqui, De terça-feira, Chegou para o pai, E falou, Pai, É o seguinte, Eu sei que nós somos, Os dois filhos aqui, Mas eu vou embora, Quero ir embora, Me dá a parte, Que me pertence, Da heredade, E eu quero viver a vida, Quero curtir a vida, Quero cantar, Quero dançar, Com a Anitta, Né, Quero comer, Viver, Curtir, Namorar, Beijar, Quero tudo que não presta, Quero viver, A vida é uma só, Papai, Está lá em Lucas capítulo 15, Vira o livro de Lucas mesmo, Olha aqui, Lucas 15, A partir do verso 13, Olha, Verso, 11, Mas aqui a partir do verso 14, E havendo ele gastar, Verso 13, Em poucos dias depois, O filho mais novo, Ajuntando tudo, Partiu para uma terra longínqua, E ali desperdiçou a sua fazenda, Vivendo dissolutamente, Tem gente que fala, Não, Aproveite a vida, Eu canso de ver versículos assim, Versinhos assim, Versículos, Versinhos no WhatsApp, Aproveite hoje, Que é o último dia da tua vida, Você não sabe se vai viver amanhã, Beba, Coma, Curta, A própria palavra fala isso, Aproveite, E viva, Aí o que aconteceu, E havendo gastado ele tudo, Houve naquela época, Uma grande fome, Naquela terra, E começou a padecer necessidades, E foi, E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, O qual mandou para os seus campos, A apacentar porcos, E desejava encher o seu estômago, Com as bolotas, Que os porcos comiam, E ninguém lhe dava nada, E caindo em si, Disse, Quantos trabalhadores de meu pai, Tenha abundância de pão, E eu aqui pereço de fome, Essa fome, É a fome espiritual, Que muitos desenvolvem, Quando se afastam de Jesus, E pensam, Que podem satisfazer, Curtindo a vida, Aí, Levantar-me-ei, E irei ter com meu pai, Cantou o galo, Acordou, Levantou, Que quem desperta, Levanta, Quem desperta espiritualmente, Se levanta espiritualmente, O diabo não vai mais bater, Você não consegue pisar deitado, Você só pisa nas trevas, De pé, Quem está em pecado, Não consegue pisar Satanás, Porque está deitado, Porque está caído, Então o que Jesus fala? Levanta-te, Repende-te, Desperta tu que dormes, Levanta-te dentre os mortos, E Cristo te esclarecerá, E você vai poder pisar, Serpentes, Escorpiões, E tudo que te oprime, Tudo que te abate, Toda a força do inimigo, E nada, Te fará dano algum, É assim que aconteceu, Com este homem, Não é? Outro, O próprio Davi, Davi pecou, Que eu falei, Lá em 2 Samuel 12, Fala que ele, Estava numa boa, Como morreu, Urias, Ele trouxe Betsema, Para dentro do reinado, Passou a ser mulher dele, O filhinho, De repente Natan, O galo, Chegou o galo, Chamado Natan, Quem era? Profeta, Que pelo Espírito, Falou, Escuta Davi, Tem um vizinho aqui, Um senhor, Pobrezinho, Só tem uma, Uma ovelhinha dele, Que ele criou desde pequena, E tem um príncipe, Perto dele, Ricaço, Que tem muitos, Muito gado, Muita coisa, E na hora de fazer uma festa, Esse príncipe, Em vez de usar o dele, A vaquinha dele, A ovelhinha dele, Pegou a do pobrezinho, O homem que só tinha uma, Para fazer a festa, Aí Davi falou, Esse homem é digno de morte, Aí Natan falou, É Davi, Você é esse homem, Que pegou, A ovelhinha do Urias, Aí Davi fez o quê? Ai, 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 Pequei, Sou eu, Me rendo, O galo cantou, É isso, Acabou a minha vida, Aí Natan falou, Tudo bem, Você se arrependeu agora, Deus transpassou o seu pecado, Vai pagar um preço, Mas, O galo cantou a tempo, Para você ser salvo, E nós vamos estar com Davi no céu, Nunca mais Davi, Cometeu erro, Principalmente sexual, Pode ver, Quando ele tinha 70 anos, Ele ficou doente, Isso aconteceu com Davi, No auge da idade, Trintão, Quarenta, Quando ele tinha 70, Ele ficou doente, Puseram uma moça, De 18, Do lado dele, Para aquecer o corpo dele, Ele não tocou, Pode ver, A história de Davi todinha, Foi marcada por dores, Por causa do pecado, Mas ele acordou a tempo, O galo despertou, O galo cantou, A pessoa volta, Enquanto a consciência, Enquanto a vida, A esperança, Enquanto você está vivo, Você pode voltar, Você está aqui, Porque você pode voltar, Tem gente que não acorda mais, Tem gente que a palavra fala, O Espírito fala, A pessoa não acorda mais, Já está morto, Espiritualmente, Aí acabou, É muito sério, A morte espiritual, Por isso, Em Efésios 4, Olha lá, Abra lá irmãos, Olha que texto fantástico, Estamos acabando, A palavra é, Claro, Efésios 4, 17, Diz assim, E digo isto, E testifico no Senhor, Para que não andeis mais, Como andam também, Os outros gentios, Na vaidade do seu sentido, Entenebrecidos, No entendimento, Quer dizer, Em trevas no entendimento, Separados da vida de Deus, Pela ignorância que há neles, Pela dureza do seu coração, Tem gente que não se converte, Por causa do orgulho, Por causa da, Dota vergonha, Por causa da dureza do coração, A pessoa não se entrega, Não se rende, Está escrito aqui, Os quais, Havendo perdido, Todo sentimento, Se entregam a dissolução, Para com avidez, Cometerem, Toda impureza, Mas vós não aprendestes, Assim, A Cristo, Então, Amados, Sendo claro, Sendo claro, Não sejamos que nem o povo, Na época de Noé, Que Noé falou, Se arrependam, Deus não está contente, Com o que vocês fazem, Comem, Bebem, Dão-se em casamento, Querem curtir a vida, Vai vir o dilúvio, E o que aconteceu? Ninguém se arrependeu, Ninguém mudou de vida, E veio o dilúvio, Assim será também, A vinda, Do filho, Do homem, Então, Amados, Por isso que lá em Lucas fala, É, Estando dois, Dormindo, Numa cama, Quando Jesus voltar, Um será levado, Outro será deixado, O que é tocado pelo Espírito, É levado, O que já está morto espiritualmente, É deixado, Jesus está te chamando, Quer mudar a sua vida, Quer te dar luz, Ah, Mas pastor, Eu já me converti, É, Mas, O filho pródigo, Também era filho, E deu uma desviada, O Davi era, O queridinho de Deus, E por pouco, Não escorregou para sempre, Ainda bem que Natan, O despertou, Hoje o Espírito está despertando, O teu coração, Para você ser firme, Para você restaurar, A vida espiritual, Para voltar às primeiras obras, Lembra-te de onde caíste, Diz lá em Apocalipse, Capítulo 2, Lembra-te das primeiras obras, E arrepende-te, E volte a elas, Para que eu não tire, O teu castiçal, Diz o Senhor, Não se brinca com Deus, Queridos, Pelo contrário, A misericórdia dele, Triunfa, É o momento, Estamos na luz, Agora existe uma luz aqui agora, Iluminando, Os olhos, Do vosso entendimento, Para que entendês, Qual seja a boa, Perfeita, E agradável, A vontade de Deus, Então aproveite esse momento, E restaure sua vida espiritual, Em nome de Jesus, Fique de pé, Fique de pé, Fique de pé, Se você, Não saia, Não se mexa agora, Se você sentiu de Deus, O toque, Do galo, Se o galo, Cantou no teu coração, Se Jesus está tocando agora, No teu coração, Não resista, Hoje é o dia do Senhor, Na tua vida, Hoje é o tempo favorável, Para você restaurar, A tua vida espiritual, Encher-se de Deus, E colher as bênçãos, Não só nesse tempo, Como no tempo futuro, A vida eterna, Coisinhas pequenas, Nesse mundo, Decidem as grandes, Na eternidade, Pequenas atitudes aqui, Decidem as grandes lá, Quem é fiel no pouco, Sobre o muito, Lhe colocarei, Diz o Senhor, Se você quer restaurar, Sua vida espiritual, Se você sente, Que precisa, Por em ordem, Sua vida com Deus, Hoje, Como Pedro, Que estava, Nas trevas, Naquele momento, Levanta sua mão agora, Fala, Eu quero, Eu quero mudar minha vida, Eu preciso, Você que levantou a mão, Saia do seu lugar, Venha para frente, Em nome de Jesus, Eu preciso aceitar Jesus, Nesta noite, Eu preciso ser de Jesus, Saia do seu lugar, E venha para frente, Em nome de Jesus, Agora, Agora, Vem, Vem, Vem correndo querido, Vem correndo, Vem, O Espírito diz, Vem, Glória a Deus, O Espírito diz, Vem, A noiva diz, Vem, Cristo diz, Vem, E quem tem sede, Venha, E beba, De graça, Da água, Da vida, Venha irmãos queridos, Eu preciso ser de Jesus, Saia do seu lugar, Vem para frente agora, Agora, Hoje é o dia do Senhor, Esse é um apelo de conversão, Legítimo, A vida de vocês vai mudar, Vocês estão saindo das trevas, Para a luz, Aqui agora, Isso aqui irmãos, É um tribunal espiritual, Os demônios lá fora, Não conseguem entrar, Porque o poder de Deus está aqui, Estão loucos, Ai meu Deus, Perdi mais um, Perdeu mesmo, Porque agora vocês são de Jesus, É esse passo que faz a diferença, Se amanhã alguma coisa de mal, Ia acontecer para vocês, Não vai mais, E se tem alguém aí, Sendo tocado, Saia do seu lugar, Venha, Não perca essa bênção, Venha, Venha, Venha agora, Venha em nome de Jesus, Venha, Isso, Venha, Venha mais, Venha mais, Venha mais, Venha, Venha, Deus está tocando, Que tem mais gente, Venha, Não, Não resista, A chamada de Deus, Ah, Mas, Ah, Mas, A sua vida vai melhorar, Você não vai deixar, De ser um profissional, Você não vai deixar, De ter uma família, Você não vai deixar, De aproveitar, As coisas boas, Mas Deus vai dirigir, A tua vida, Essa é a diferença, Mas, Gente, Venha, Amém, Amém, Venha para Jesus, Glória a Deus, Glória a Deus, Amém, Mais gente, Vou dar mais um minuto, Venha, Espírito, O galo está cantando, Está tocando no seu coração, Está fervilhando o teu coração agora, Saia do seu lugar, E vem para frente, Não resista, Não resista, Amém, Vem querida, Vem, Glória a Deus, Glória a Jesus, Venha, Vem, Glória a Jesus, Glória a Jesus, Glória a Jesus, Amém, Amém, Essa é a palavra, Pastor, Acabou de dizer, Que Deus já tinha falado com ele, Que hoje, É o dia, Do recomeço, Da sua vida, Então, Deus confirmou, Pela palavra, Vamos recomeçar, Zera de novo, Tua vida, Ah, Mas pastor, Eu pequei, Eu fiz isso, Fiz aquilo, Não interessa, Não vos lembreis, Das coisas passadas, Eis que tudo se fez novo, Este é o momento, Este é o momento, Do teu nascimento, Saia do seu lugar, Vem para frente, Em nome de Jesus, Mais alguém, Por favor, Venha, Não é o Lenilton, Não é o Fábio, Não é o Marcelo, Não é o Navarro, Não é o Toninho, Não é o Pastor Milton, É Jesus, Que está chamando você, É Jesus, Ele usa, Os instrumentos, Ele usou Natan, Usou o Galo, Usou o Galo, Usou o Burro, No Velho Testamento, Vai usar o Asno, Usa tudo, Deus usa, Mas agora, Estamos aqui na luz, Mais alguém, Saia do seu lugar, Não espere, Eu adiei tanto, Minha conversão, Adiei sete anos, Adiei dos dezoito anos, Até os vinte e cinco, Me arrependo, Perdi tempo, Poderia ter estudado mais, A Bíblia, Fui aprender coisa, Que não precisava, Que não prestava, Então hoje é o dia, Do Senhor na tua vida, Amém, Eu vou orar então, Agora, Mais alguém quer vir? Venha, Eu vou orar, E Jesus vai fazer a obra, Nesses queridos, Que hoje, Se entrega para o Senhor, Com todo o coração, Amém, É a luz, Raiando, Nessas vidas, Nunca mais, Nunca mais, O diabo vai condenar vocês, Nunca mais, Vai acusar, Acabou, Acabou, Um passo, E o mar se abriu, Um passo, E a graça entrou, Poderosamente, A luz raiou, Eu vou orar, Para vocês agora, A igreja vai orar, Levante as mãos, Espírito Santo, Obrigado, Porque hoje, Houve salvação, Nessa casa, Nessas vidas, Então agora, Eu peço que o Senhor, Desligue agora, Toda a obra das trevas, De todos, Esses queridos irmãos, De todos, Esses corações, Desliga agora, Toda a obra maligna, E liga-os, Agora, No céu, Liga-os na luz, Liga-os no teu poder, Liga-os na tua providência, Na tua graça, Na tua misericórdia, Liga-os Pai, No teu espírito, Em nome de Jesus, Você que veio na frente, Repete comigo agora, Senhor Jesus, Eu te recebo, Como Senhor, Como Salvador, Único e suficiente, Da minha vida, Peço que o Senhor, Entre na minha vida, Entre na minha casa, Não saia mais de lá, Peço que o Senhor, Me livre do mal, Peço que o Senhor, Me livre do diabo, E de todo o engano, Das trevas, Seja comigo, Para sempre Jesus, E que eu possa, Ser instrumento, Do teu poder, Em nome de Jesus, Amém, Amém, Palmas para Jesus, Abraça esses irmãos, Abraça, Amém, 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 A CIDADE NO BRASIL